Boa tarde, povo Deus, a parte do Senhor Jesus, amém, glória. Nesta tarde, quero deixar aqui para nós a meditação, o versículo, basta conhecer a Palavra de Deus, que se encontra no livro de Efésios, o capítulo 6 e o versículo 10 e 11, que nos diz assim. Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo, amém, glória a Jesus, aleluia. Então, né, nosso irmão Paulo, ele glória a Jesus, aleluia, ele nos instrui a buscarmos ao Senhor, a nos fortalecer, glória a Jesus, na força do Senhor, e nos revestir de toda a armadura de Deus, né, que nós possamos estar firmes para os dias mais, né, que nós possamos estar de pé para a glória de Deus, amém.